E agora eu vou passar uma visão Quem gostar de hip hop levanta a mão Nós é nação, nós é revolução Falou com de quem atrasa o movimento dos irmãos Você vê que eu vou chegar improvisando Pode mandar energia que de volta eu vou mandando É nessa eu vou improvisando assim com meu parceiro Esse é o Milhouse 100% verdadeiro Falou de PDF, eu lembrei que papo torto Só que cultura na quebrada tá em um arquivo morto Não deu pra entender, um dia cês vão entender Quando a cultura da quebrada começar a prevalecer Difícil de acontecer, mas chega até o fim Se é cultura, parceiro, depende de vocês de mim Não depende de quem chega pra queimar esse finim Pois isso daí não é inspiração pros menor pequeninim Eu também vou fumar, é porque eu gosto muito Só que fazendo um free a minha missão é um intuito Só que em questão de rima eu arregaço Parceiro, faça o que eu digo e nunca faça o que eu faço É assim que eu vou fazer, demorou, eu vou no free Só faça o que eu faço se quiser ser MC Boa satisfação ter chegado na minha final, tá ligado? Mandar um salve pra minha coroa, tá ligado? Que vem me apoiando aí, independente da correria que eu faço, tá ligado? É isso, mano Aí, satisfação Satisfação Aí, aí, aí A vertente é chegar e mostrar toda a verdade Andar por ante o palco e mostrar toda a humildade Sinceridade mesmo da esperança Muitos ganham dinheiro pro Big Brother, não financia por esperança Criança, hoje em dia, já não tira de giro Pega as suas motos e também último suspiro Na quebrada mais um morreu, é verdadeiro Infelizmente agora o povo quer freestyleiro Sem dinheiro, mas tô nato Esse aqui é o alterfato Independente, mano, é a guerra dos campeonatos Tamo junto, hip hop é união É papo clichê, é só satisfação Aí, rapaziada